Você quer que a Virgínia engravide esse ano? Quero muito. Sério? Sério? O que eu te falei que eu sonhei hoje? Você não tá nervosa? Eu tremia. Onde você fez? Eu fui enjoada. Ontem eu vomitei, aí eu tava indo lá. O que eu falei hoje na hora do almoço? Mas eu falei isso que eu vi, né? Mas o que eu falei? Que você sonhou. Sonhei. Eu falei, ah, Zé, nossa, de besteira. E ontem eu vomitei, mas o que acontece? Ontem eu já tomado o remédio. Porque eu fiz uns procedimentos no Dr. Alessandro e ele me deu. Puta. Asa que eu me sinto. E eu cheguei aqui, me deu dor de cabeça, eu tomei Tilenol. Aí eu comecei a vomitar, me deu enjoo. Só que eu tinha acabado de comer um macarrão, muito macarrão, com um molho. Isso que me deu enjoo. Mas eu pensei que tinha sido os remédios. Vomitei, beleza. Hoje, no caminho do Dr. Alessandro, começou a me dar muito enjoo. E sabe o que é outra coisa? Você tá sonsa. Bom, obrigada, Zé. Ela não tá sonsinha? Zé, obrigada. Ela tá sonsinha. Por que que eu tô sonsinha? Não sei, você tá tipo meio linda. Ó. Tipo, igual eu. Graças a Deus. Você tá dando umas ratas que você não dá. Trollagem! Sério? Sério? É verdade ou é mentira? É complicado. É tresso? Não, não. É verdade. É verdade? É verdade. Tchau, gente.